Olá, cervejeiros! Seja bem-vindo! A gente vai falar hoje sobre o primeiro dos quatro elementos principais da cerveja, que é o malte. Só pra gente estabelecer aqui um padrão, toda vez que eu falar de malte, eu tô falando desse cara aqui que é o malte de cevada. O próprio Ministério da Agricultura, quando ele lá na lei, que a gente vai falar aí no módulo de legalização, ele lá nos primeiros parágrafos fala, toda vez que a gente falar somente malte, é o malte de cevada, ok? Isso foi padronizado, existem diversos tipos de malte, não só o de cevada, você tem malte de trigo, você tem o malte de centeio, enfim, você pode maltear uma série de grãos, uma série de cereais, ok? Então a gente vai estar falando de malte de cevada. Bom, mas antes de falar do malte, nós vamos falar sobre a cevada, tá? Há milhares de anos atrás, nove, dez mil anos atrás, oito mil anos atrás, tem uma certa divergência sobre a data de quando se descobriu a cerveja. Nós, humanos, éramos coletores de grãos. A gente coletava frutas, coletava grãos, coletava verduras, a gente caçava, a gente ainda não era agricultor. Existe uma linha que diz que um dos grandes culpados, inclusive, da gente produzir, ter agricultura, é a cevada. Existe uma linha histórica que diz isso. Mas vamos lá. Tava lá um cidadão colhendo lá os grãos selvagens, a cevada selvagem, e ele colocava naqueles potes cerâmicos que nós, humanos, já tínhamos aprendido a fazer, e deve ter começado a chover. Nessa de ter começado a chover, ele largou as coisas lá, foi pra caverna, passou lá um tempo chovendo, e depois de uma, duas semanas, ele resolveu ir lá pegar as coisas dele e continuar a coleta. E tava lá o pote cerâmico, que tava cheio de cevada, cheio d'água, um troço meio mofado em cima, e santo ele, devia ser abençoado por todas as igrejas, provou, numa hora que ele provou, ele falou, nossa, isso é legal, eu quero mais. E esse foi o nascimento da cerveja. Gente, cevada, cevada, isso daqui, ó, esse grãozinho aqui. Ok? Bom, nisso, quero produzir mais, começou então o desenvolvimento da agricultura, e começou a se fazer vários testes com isso. É, e por que a cevada? Bom, a cevada a gente usa pra fazer cerveja por três motivos. Primeiro motivo, potencial de açúcar. Eu vou mostrar depois, mais certinho como é que isso funciona, mas é o potencial de açúcar. Segundo, os sabores, o perfil sensorial que o malte tem, ou, desculpa, a cevada tem. Ok? E, terceiro, e tão importante quanto, tá, o potencial enzimático que tem dentro desse grão. A gente vai, eu vou explicar isso ainda nesse vídeo melhor pra vocês, o porquê que ele tem um potencial enzimático que a gente precisa pra poder, é, gerar cerveja. Bom, com o desenvolvimento da agricultura, e o pessoal fazendo cada vez mais essa cerveja, se descobriu que, quando o grão tá começando a nascer, ele produzia uma cerveja melhor, ele produzia uma cerveja com mais eficiência. Então, o pessoal começou a germinar o grão de propósito, encerrar essa germinação, pra fazer isso antes de produzir a cerveja. Ok? E deu-se ao nome desse processo de malteação, maltear o grão. Então, o que que é maltear alguma coisa? É forçar o nascimento desse grão, ok? E, quando ele começa a nascer, o embrião do grão começa a gerar... Ah, você quer saber? Vamos ilustrar isso aqui, que fica mais fácil. Bom, vamos lá. A gente tem o grão de malte. Não tá perfeito, mas dá pra você entender. E o grão de malte, ele tem basicamente três partes, ok? Então, ele tem a casca, o endosperma e o embrião. Vamos desenhar aqui. Então, a gente tem a casca, que são essas duas partes daqui. A gente tem o endosperma, que é essa parte mais branquinha, e a gente tem o embrião, ok? Então, dentro do... no grão, essa casca, óbvio, serve pra proteger esse grão das intempéries, pra ele poder ser transportado por um pássaro, por alguma coisa, e poder se espalhar, cair em algum lugar e renascer, ok? Então, ela serve pra proteger o endosperma e o embrião. Dentro dessa casca, e esse é um dos motivos pelo qual, quando a gente vai moer o malte, a gente não quer quebrar a casca, a gente não transforma isso numa farinha, tá? A gente simplesmente quer separar a casca do endosperma e deixar a casca o maior possível, porque na casca tem, principalmente, duas coisas que a gente não quer, tá? Que são os polifenóis e o tanino. Então, a gente, quando vai moer, eu vou falar isso de novo na aula sobre moagem, a gente não quer quebrar a casca demais. Na verdade, a gente só quer separar isso. Em compensação, o endosperma, a gente quer quebrar bem, pra poder ter mais área de contato e poder dissolver isso melhor na água durante o cozimento. E o embrião, que é esse cara aqui, ele possui todo o código genético, o DNA da cevada, ok? E tem vitamina B, tem um monte de coisas aí, mas o que nos interessa aqui é o DNA, que é ele que vai ser o cara que vai ajudar isso a germinar, ok? Então tá bom, como é que é o processo de malteamento? O pessoal pega o grão, inteirinho, desse jeito aqui, e vai molhar esse grão, vai molhar esse grão, e quando o grão chega aí, uns 45% de umidade, mais ou menos, o embrião que tá ali dentro, aquele DNA, vai falar, opa, opa, água, opa, eu posso nascer. Lembre-se, o grão, ele não tem consciência, tá? Isso é um processo bioquímico, mas o grão tá vivo, o grão tá pronto pra nascer, e esse nascimento é vida, tá? A gente tem que sempre lembrar disso, ok? Então na hora que ele sente aquela umidade, aqueles 45% de umidade, mais ou menos, ele fala, nossa, vou nascer. Mas pra ele nascer, ele precisa de energia. Então o que que acontece? Aqui dentro do grão, o embrião, ele vai precisar consumir açúcar pra poder ter energia, pra poder romper a casca, e depois romper o solo e poder nascer, ok? Então o que que acontece? O endoesperma, ele é riquíssimo em açúcar, Só que esse açúcar, ele tá dentro do amido. Então esse açúcar tá escondido dentro do amido. Lembra que eu falei um pouquinho antes sobre o potencial de açúcar? Então, esse potencial de açúcar tá aqui dentro, ok? Só que este amido, ele tá preso num negócio chamado beta-glucano, ok? Então vamos lá. Como que o embrião vai transformar, vai quebrar esse beta-glucano, depois vai transformar o amido em açúcar pra poder pegar essa energia do açúcar e crescer? Então esse embrião, o DNA começa, na hora que sente aquela água em volta dele, começa a disparar, a produzir enzimas. Enzimas que é a beta-glutanase, alfamilase, beta-milase, e mais uma série de enzimas que a gente vai falar no vídeo de rampa, e ele vai que... que essas enzimas vão conseguir quebrar esse beta-glucano, vão quebrar esse amido, vai transformar em açúcares, então o DNA vai... essa planta começa a virar um ser vivo de verdade, deixou de ser apenas um embrião, virou uma planta, e a planta precisa de energia, vai consumir esse açúcar pra poder romper casca, romper solo e nascer. Então, no processo da maltaria, o que eles fazem? molham isso, o grão começa a nascer, começa a germinar, na hora que ele chega num ponto que já liberou as enzimas, alfamilase, beta-milase, e a beta-glutanase, e num ponto onde a beta-glutanase, é difícil falar isso, já fez o serviço dela, que é quebrar os beta-glucanos, que seguram esse amido, aí a maltaria interrompe isso, como? Dando uma esquentada nesse grão, secando esse grão, e aí o grão fala, poxa, acabou minha água, eu não consigo mais nascer. Só que ele já produziu todas as enzimas, já quebrou a beta-glutanase, e o malt agora tá prontinho pra você conseguir produzir cerveja com ele. Então, o que que acontece? Quando você compra teu malt, ele já tá, ou seja, aquela parte da rampa, eu vou repetir isso no vídeo de rampa, que você deveria fazer a parada de beta-glutanase, ali, entre 35 e 40 graus, você não precisa fazer mais, porque a maltaria já fez isso pra você. Ok? Mas o resto você vai fazer, porque depende do que você quer fazer. Tem certos tipos de malt que chega a ter um potencial de até 82% de amido aqui dentro desse endosperma. Então, você vê que ele é um grão muito bom pra gente fazer cerveja. A gente poderia fazer uma cerveja de arroz? Poderia, só que arroz não tem esse potencial enzimático no embrião. Ok? A gente poderia fazer com milho? O milho até tem um certo potencial enzimático, mas ele não tem o perfil sensorial, aquele sabor que a gente quer da cevada. Ok? Do malte de cevada. Por isso que o malte de cevada, o famoso só malte, é o melhor pra gente fazer a cerveja. Uma outra coisa que tá dentro aqui do endosperma, tá dentro do embrião, tem até um pouco na casca que a gente não pode esquecer, são proteínas. E proteína é um... Uma coisa boa e ruim, tá? A gente tem que aprender a trabalhar com isso e ter... Fazer um equilíbrio dentro de nossas receitas. Proteína é fundamental pra geração de espuma. Ok? Só que quanto mais proteína, mais turva vai ficar a sua cerveja. Então, pega, por exemplo, a cerveja de trigo. O trigo é um cereal muito proteico. Então, ele vai gerar uma espuma muito maior. Pode pegar aquelas cervejas de trigo, tem sempre uma espuma vigorosa. Só que, em compensação, elas são sempre turvas. Então, isso é um equilíbrio que quando a gente tá fazendo cerveja, a gente tem que pensar e a gente quer proteína, mas a gente não quer muita. Ok? Então, e tá contido dentro do malte. Você vê que o malte, ele é um elemento completo pra gente poder fazer a cerveja. Agora, só pra matar a curiosidade de vocês, eu vou entrar nisso melhor na parte de rampa. Esse daqui é o amido que a gente vai liberar do endosperma, tá? Que a gente quer retirar dele pra transformar em açúcar. Joia! Ele é uma cadeia longa, bem longa. Ele tem aí coisa de uns 600 moléculas de glicose, até às vezes mais, tá? Várias ramificações e as enzimas vão fazer exatamente a quebra deste amido pra poder tirar o açúcar. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que exatamente faz as enzimas. Eu vou repetir isso lá no vídeo de rampa. Ó, mas isso daqui é uma molécula de glicose, ok? Isso daqui é açúcar. Só que ele tá preso dentro dessa cadeia. Então, essa daqui, uma composição dessa, vamos imaginar isso aqui, essa glicose, como se fosse uma bolinha, tá? Então, uma bolinha de glicose, uma bolinha dessa cadeia é uma glicose. Duas bolinhas, que seria isso daqui, é uma maltose, ok? E três bolinhas, três moléculas de glicose juntas, formam a maltotriose. Mais que isso, é o que a gente chama de dextroses, que são açúcares mais altos. O que a levedura consegue comer mesmo, pra valer, são a glicose e a maltose. Algumas cepas de levedura também conseguem consumir a maltotriose. Por isso, a gente sempre tá focando em glicose, maltose e maltotriose. Ok? Coisas acima disso, são legais? São legais! Eles dão corpo à cerveja, eles dão o dulçor que você sente na boca, mas a levedura não consegue comer isso. Ok? Não consegue transformar esse açúcar em álcool. A levedura vai conseguir, basicamente, a glicose e a maltose. Ok? Agora, deixa eu falar uma outra coisa legal sobre... Existem três tipos, basicamente, de classificação de malt. Tá? É o malt base, que a gente coloca aí, é o Pilsen, o P.O.E. e o Viena, tá? Eu acho que tem mais um também, que são aqueles orgânicos, enfim, tem alguns desses maltos. E por que que eles são os maltes base? Como eles não são torrados, eles não são caramelizados, eles vão ter mais enzimas. Porque no processo de malteação, de caramelização, no processo de torrefação do grão de cevada, do malte de cevada, você acaba desnaturando essas enzimas, então fica com um poder enzimático um pouco menor. Então, por isso que a gente fala que esses malt bases, a gente sempre precisa ter, porque eles têm essas enzimas dentro deles. Ok? E a Weyman, 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 eu nunca sei falar isso, tem. A Weyman, ela criou essas rodas de sabor de cada malte. Esse daqui é pro melanoidina, é um malt que eu uso bastante, que eu gosto bastante do perfil dele. Então, você pode ver que ele tem um amargor 2, um adocicado 2, um azedinho 1, ele tem um sweet malt, que é aquele adocicado, aquele maltado que a gente sente na boca, bem elevado. Isso é um negócio que eu gosto muito, melanoidina. e a gente, vou pegar um outro aqui só para fazer uma comparação aqui com vocês. Vamos pegar aqui o carafa, que é um torrado. Olha só, ele tem um amargor maior, ele tem uma presença de café, uma presença de cacau. Então, usar essas rodas que a Weyman, Weyman, é esse trem aí, que a Weyman providencia para a gente estar lá no site deles. Eu também coloquei o mesmo download que eu fiz lá aqui disponível para vocês usarem. A única coisa que eu peço, baixa de lá, você pode até baixar daqui, óbvio, mas lá, se sair alguma coisa nova, vai estar atualizado, tá? Mas está aí o endereço para vocês poderem baixar isso também. Isso daqui é fundamental para a gente compor receita. Você quer imaginar uma cerveja com bastante maltado, pouco café, mas trazendo um cacau e que tenha uma vanila, que tenha um sabor de mel, etc. Todas essas características estão aqui e aí você vai nessas rodas procurar qual é o malte que encaixa nessas suas características. Esse é um serviço fantástico da Weyman. Eu acho que eu falei certo agora. E outras maltarias estão tentando fazer isso, mas, putz, que nem o da Weyman ainda não conseguiram. Isso não quer dizer que a Weyman é o melhor malte. Eu gosto bastante, mas tem várias outras maltarias excelentes aí no mundo, tá? O Brasil está começando a produzir malte aqui, a Agraria está fazendo um bom serviço, mas ela ainda está com poucas opções, tá? Ela tem o malt Pilsen, agora saiu com o P.O.E., o Viena, e ela está estudando onde melhorar isso. O Brasil não é um grande produtor de malte, tá? Economicamente aqui ainda não vale a pena, a gente importa malte demais, mas está sendo feito o trabalho achando grãos geneticamente mais adaptados ao clima brasileiro, tá? Então a gente tem uma produção de cevada aqui no Brasil, no Sul, e em Goiás, se eu não me engano. Goiás ou ali no Mato Grosso, por ali, tá? É uma produção, é uma área que a gente ainda tem muito que evoluir como agricultura aqui no nosso país e basicamente por causa do clima, tá? Assim como o trigo, a cevada precisa de um clima mais ameno, tá? A gente já achou variedades de trigo que desenvolvem bem, então se eu for ver as melhores produções de trigo aqui no Brasil, estão lá no Paraná que já é um clima mais ameno, tá? E Malte eu já tenho notícia de que já foi produzido lá no Goiás, então estamos indo pra frente, ok? Espero não ter me alongado muito e a gente se fala na próxima aula. Até mais!